Olá, amigos do meu canal no YouTube. A sexta questão da prova objetiva de matemática do IME 2015 te diz o seguinte. Qual o resto da divisão do polinômio? Aí você tem essa belezinha aqui. x a 26 menos x a 25 menos 6x a 24 mais 5x a 4 menos 16x ao cubo mais 3x ao quadrado pelo polinômio x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. Aí você tem os itens. A questão é muito clara. Ela quer o resto da divisão desse cara por esse cara. Então, eu vou executar, eu vou fazer a divisão desse polinômio por esse polinômio. Aí você deve estar pensando, professor, mas isso vai dar muito trabalho. E você tem razão. Porque aqui o expoente é 26, muito alto. Mas eu planejo resolver essa questão de uma forma mais simples. Eu planejo perceber um padrão nessa divisão para que a gente não precise realizá-la por inteiro. Então, vamos fazer a divisão com muita atenção. Aqui é x a 26, aqui é x ao cubo. Então, naturalmente, você colocaria aqui x a 23. Fica x a 23. x a 23 vezes x ao cubo, x a 26. Vem para cá, menos x a 26. x a 23 vezes esse cara, fica menos 3x a 25. Vem para cá, mais 3x a 25. x a 23 vezes esse cara, fica menos x a 24. Vem para cá, mais x a 24. x a 23 vezes esse cara, fica 3x a 23. Vem para cá, menos 3x a 23. Porque a gente sempre traz com sinal trocado. Então, procedemos naturalmente, cancelando esse cara com esse cara. Observando que 3x a 25, menos x a 25, ficará 2x a 25. x a 24, menos 6x a 24, ficará menos 5x a 24. Menos 3x a 23, não tem ninguém para brincar com ele aqui, porque aqui é x a 4. Então, vou simplesmente repetir. 3x a 23. Professor, e o restante do polinômio, essa galera toda aqui, vai ficar em stand-by, esperando até que a gente tenha alguém para subtrair deles. A gente diminuiu 1 no expo, passou de 26 para 25, de 25 para 24, de 24 para 23. A gente fez um passinho na divisão. A gente precisa continuar com essa divisão, até chegar em uma hora que brinque com x a 4, x ao cubo, x ao quadrado. Professor, mas vai demorar muito. Calma, cara, eu já expliquei que a gente vai perceber um padrão aqui. Bom, vamos continuar com a divisão. Normalmente, aqui é 2x a 25, aqui é x ao cubo. Então, eu coloco aqui 2x a 22. 2x a 22, perceba que vai diminuindo aqui o expoente. 2x a 22 vezes x ao cubo, fica 2x a 25. Vem para cá, menos 2x a 25. 2x a 22 vezes esse cara aqui, fica menos 6x a 24. Vem para cá, mais 6x a 24. 2x a 22 vezes esse cara, fica menos 2x a 23. Vem para cá, mais 2x a 23. 2x a 22 vezes esse cara, fica 6x a 22. Vem para cá, menos 6x a 22. E a gente procede, normalmente, matando esse indivíduo com esse. Juntando esses dois aqui, vai dar o quê? Só x a 24. Esse com esse aqui, vai dar o quê? Menos x a 23. E o que sobrou? Menos 6x a 22. Perceba, meu caro espectador, que os coeficientes que aparecem aqui são os mesmos do início. 1, menos 1, menos 6. 1, menos 1, menos 6. Percebeu isso? Percebi, professor. E daí? Calma. Vamos fazer mais um pouquinho a divisão. Você vai perceber. O que tem que ser percebido? O que tem que ser percebido? O padrão. Qual é o padrão? O padrão é multiplicar agora aqui, cara. Vou colocar a outra parte do quociente aqui. x a 21. Eu coloco x a 21. Vai ficar o quê? x a 24. Vem para cá, menos x a 24. x a 21 vezes esse cara, vai ficar menos 3x a 24. x a 23. Vem para cá, mais 3x a 23. Olha aqui. Menos 1, menos 1. 3, 3. Está percebendo? x a 21 vezes menos x, vai ficar menos x a 22. Vem para cá, mais x a 22. x a 21 vezes esse cara, 3 vezes ele. Então, vem para cá, menos 3x a 21. Faz a simplificação, matando esse com esse. Sobra o quê aqui? 3x a 23 menos x a 23. 2x a 23. Nossa, cara. Mesmo coeficiente daqui. 6. Na verdade, menos 6 mais 1. Fica menos 5x a 22. Mesmo coeficiente daqui. E aqui? Menos 3x a 21. Sobra. Não tem ninguém para brincar com ele, né? Não tem ninguém com esse point de 21 aqui. Mas perceba que aqui é menos 3 e aqui também. Que interessante. Para continuar a divisão, você ia fazer o quê? Aqui não é 2x a 23. Então, você vai colocar aqui, mais 2x a 20. Para continuar a divisão, ia multiplicar e tal. E você ia ter os coeficientes e ia continuar na brincadeira. Você ia ter quais coeficientes? Eu já sei, porque quando eu multiplico por 2, como eu fiz aqui, eu tive quais coeficientes? Menos 2, 6, 2 e menos 6. Menos 2, 6, 2 e menos 6. E os expoentes? O maior é x a 23. Depois eu vou descendo. x a 22, x a 21 e x a 20. Aqui é mais e aqui é mais. Eu sei disso porque eu já tinha feito aqui, multiplicado esses caras todos por 2. Então, se eu fizer, a simplificação vai morrer com esse. E eu já sei que vai sobrar aqui o quê? 1, x a 22. Menos 1, x a 21. Menos 6, x a 20. Mesmos coeficientes do início. 1, menos 1, menos 6. Eita, mãe! Só o cuscuz com ovo, ó! O que eu quero que você perceba é que a gente vai ficar sempre nessa brincadeira. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Até lá embaixo. Então, eu não vou fazer tudo. Eu percebo que os coeficientes vão brincando assim. Sempre vai diminuindo o expoente, né? Em cada etapa. Então, vai ter uma hora, amiguinho, que eu vou fazer aqui, ó. Com 2, x ao quadrado. Não vai ter essa hora? Vai ter essa hora. Quando eu fizer com 2, x ao quadrado, eu vou fazendo a simplificação enorme. Aí, quando eu fizer com 2, x ao quadrado, o que é que vai sobrar? Ó, quando eu fiz com 2, x a 20, sobrou isso aqui, né? Pá, pá, pum. Quando eu fizer com 2, x ao quadrado, vai ter os mesmos coeficientes. 2, 1, menos 1 e menos 6, certo? Só que os expoentes vão começar no x aqui. Foi no x a 22, né? 2 a mais, certo? 2 a mais que x a 20. Então, vai começar no x a 4. 2 a mais que x ao quadrado. Então, vai ser 1x a 4, menos 1x ao quadrado, menos 6. Aliás, aqui é o cubo, né? Que vai descendo. Menos 6x ao quadrado. Igual como aqui foi descendo. 22, 21, 20. Então, ficaria assim. Nesse momento, essa galera que ficou em stand-by desde o início, ia aparecer. Ei, peraí. O 5x à 4 dá pra brincar aqui com o x, com 1x à 4. O 16x ao cubo, menos 16x ao cubo, dá pra entrar na brincadeira também. E o 3x ao quadrado também entra na brincadeira. Aí ia ficar quanto? 6x à 4, menos 17x ao quadrado. 6 à terceira, menos 3x ao quadrado. Pronto. Aí você faz a divisão normalmente. Depois de colocar esse último cara aqui, o próximo seria quanto? Pra dar 6x à 4, eu teria que colocar 6x. Mais 6x. Eu tô fazendo aqui, isso aqui é o quociente. Eu vou fazendo até que chegue em 6x. vezes x ao cubo, vai ficar 6x à 4, vem pra cá, menos 6x à 4. 6x vezes esse cara aqui, menos 18x à 3, vem pra cá, mais 18x à 3. 6x vezes esse cara, menos 6x ao quadrado, vem pra cá, mais 6x ao quadrado. 6x vezes esse cara, 18x, vem pra cá, menos 18x. Simplificando, esse morre com esse. Esse com esse dá só o quê? 6x ao cubo, esse com esse dá mais 3x ao quadrado. E esse aqui, menos 18x. E chegaríamos na última etapa, que seria dividir x ao cubo. x ao cubo, opa, vai ser o 1 aqui no final. Último elemento aqui do quociente. Aí, então, eu teria x ao cubo, vem pra cá, menos x ao cubo. Menos x ao cubo. Menos 3x ao quadrado, vem pra cá, mais 3x ao quadrado. Menos x, vem pra cá, mais x. Mais 3, vem pra cá, menos 3. Agora, é só simplificar e ser feliz. O nosso quociente será quanto? O nosso quociente não, o nosso resto. O que vai sobrar? Esse vai morrer com esse. 3x ao quadrado, com 3x ao quadrado. Tem algum lugar aqui pra eu colocar ainda, meu povo? Tem, eu vou colocar aqui em cima. 6x ao quadrado. Menos 18x, mais x, menos 17x. E menos 3, temos ainda aqui no final. Então, esse é o resto, porque quando a gente chega num grau menor que o grau do divisor, terminou a divisão. Então, o resto é esse aqui. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item D. Professor, eu nunca vi uma questão tão louca quanto essa. Tem uma maneira melhor de fazer? Tem sim. Tem uma maneira melhor de fazer. Mas essa aqui foi a maneira que eu pensei na hora. E eu consegui perceber esse padrão com muita clareza. Então, eu quis mostrar pra vocês que dá pra resolver assim. Professor, e qual é a outra forma de fazer? Eu vou deixar um link aqui na descrição com outra forma de fazer essa questão. Mas achei tão legal fazer assim? Vá lá, professor, eu nem achei que pena, né, cara? Mas, tente perceber o padrão, cara. Perceba os padrões. Perceba o padrão nos coeficientes. 1, menos 1, menos 6. Quando tu faz com esse cara aqui, sobra 2, menos 5, menos 3. Quando tu faz com esse cara aqui, sobra 1, menos 1, menos 6 de novo. Quando tu faz com esse cara aqui, sobra o quê? 2, menos 5, menos 3. Então, sempre esse mesmo padrão, esse mesmo padrão. Então, eu percebo que quando for 2x², vai sobrar esses caras aqui, né, por causa do padrão natural. Essas coisas vão se repetindo. É muito fácil perceber. Aí, quando chega nessa etapa, que você tem x⁴, x³, x², dá pra esses caras brincarem com esses aqui, que ficaram em stand-by durante todo o processo da divisão. Então, você junta e obtém essa parte aqui do dividendo, né, digamos assim. Aí, você continua com a divisão, faz mais poucas etapas, 1, 2, 3, e encontra o nosso maravilhoso resto. Qual é o nosso resto? 6x², menos 17x, menos 3. É por isso que o item correto é o item D. Professor, eu não entendi nada. Calma, cara. Relaxa. Tenta fazer a divisão devagarzinho. Tenta perceber o padrão aqui na divisão, que você vai encontrar esse resultado. Você vai entender, você vai conseguir raciocinar, sim. Meus amigos, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.